Fala galera do canal amigos da Vila na área, beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal aqui, velho Mano, hoje, velho, trazendo mais um vídeozão pesado aqui pra vocês aqui Hoje vai ser um vídeo engraçado, tá ligado, velho? Mano, pra quem acompanha aí ou é inscrito no canal do Everson Zóio, mano, é do Zóio Pra quem conhece aí o Zóio, tá ligado? Acho que vocês conhecem o canal do Everson Zóio, né, velho? Acho que ele tem 10 milhões de inscritos, se eu não me engano, né, velho? Ele tem dois canais, mano Tem o principal, que é o Everson Zóio, e tem o secundário dele, né, mano? Que é o Zóio do dia, né, velho? E, mano, ultimamente aí no canal dele aí, velho Tá tendo muitos comentários nos vídeos dele aí, velho Dos inscritos, mano, mandando vários desafios aí pra ele, né, velho? Pra quem não sabe, o canal dele também faz bastante desafio, né, mano? O povo manda desafio pra ele, né, velho? Ele vai lá e cumpre nas ruas aí, fazendo desafio com os pessoal na rua, né, velho? É bem engraçado o canal dele aí, velho Recomendo aí pra quem é inscrito no meu canal e não vê o Everson Zóio lá, mano Acompanha ele lá, velho, que o canal dele é super top lá, mano Mano, sobre os comentários do vídeo dele lá, velho Eu tava vendo aqui, mano, mano, é só pra dar risada, velho Mano, tá tendo muito comentário Mano, cê é louco, velho Pra quem acompanha ele lá, velho, sabe que tem uma cameraman agora lá, né, velho? Contrata uma cameraman que ajuda ele a gravar os vídeos dele lá, né, velho? Quando ele sai pra rua ou na casa dele A cameraman dele ajuda ele a gravar, né, velho? Então falando muita coisa dessa cameraman, tá ligado? Nesses comentários aqui que eu vou mostrar hoje pra vocês Acho que alguns falam dessa cameraman, tá ligado? Falam muita coisa dessa cameraman, tá ligado? E eu quero que vocês vejam aí, você que não assiste Everson Zóio aí Quero que você veja esses comentários aqui hoje, mano Só pra dar risada, velho Na moral, mano Eu vou colocar os comentários aqui pra vocês verem aqui, mano Eu vou entrar no canal dele secundário, velho Porque eu acho que no canal secundário dele É o que mais estão comentando, tá ligado? Então eu vou entrar no secundário dele aqui Eu acho que o penúltimo vídeo que ele postou aqui Eu acho que é o que vai ter mais comentário, tá ligado? Ele mesmo fez um vídeo aqui lendo os comentários Absurdo dos inscritos, entendeu? É, realmente, os comentários um pouquinho pesados, tá ligado? Olha esse comentário aqui, velho Mano, os caras são muito doidos, tá ligado? Do Lucas Felipe, o comentário aqui, velho Zóio, vai em um mercado, mata duas pessoas E rouba o dinheiro do caixa A hora que o público chegar Você mata um e depois fala que é trollagem Hashtag hardcore Mano, os caras são muito doidos, tá ligado? É lógico que o Zóio não vai fazer isso, né, mano? Os Zóio só dê os comentários dos caras só pra zoar, tá ligado? O cara que não vai fazer isso, né, mano? Bicho, é hardcore, mas nem tanto assim, né, velho? Eu vou pegar minha maleta Mano, olha esse comentário aqui, velho Os caras são muito doidos, tá ligado? Pra quem não sabe, tem o... Que é meio que o irmão dele, né, velho? É um amigão dele que ajuda ele a fazer os vídeos aí, né, velho? E tem o Kaique, que é o irmão dele Que é gordinho, pá Os caras zoam ele pra caramba E olha esse comentário aqui, rapaziada Esse comentário aqui é do UNBR UNBR, eu acho que é H-U-E-B-R Alguma coisa assim Emerson Olhares Mano, os caras são muito... Nossa, mano, olha esse comentário, velho Emerson Olhares No almoço Hardcore E a palavra que eu não posso falar também, né, velho? Mano, por que carne de maconheira, velho? É que o Alec fuma cigarro, tá ligado? Os caras zoam ele pra caramba por ele fumar cigarro, tá ligado? Agora, maconha eu não sei, né, mano? Eu sei que ele colocou maconha aqui Eu sei que o Alec fuma cigarro, né, mano? Maconha eu não sei já, né, mano? Deixa esse negócio pra lá, né, velho? Eu vou pegar minha maleta Olha esse outro comentário aqui Do MC Lan Olha, MC Lan Zóia, eu te desafio a assaltar um branco E quando a polícia chegar Você diz que é trollagem Hardcore Esse não foi muito pesado, tá ligado? Mas... Claro que ele não vai fazer isso, né, mano? Eu acho, eu acho, né, velho? Zóia é hardcore, mas não sei se ele faz isso, né, mano? Eu vou pegar minha maleta Mano, olha esse comentário aqui, rapaziada Zóia, do Vitor Ramos Zóia, eu te desafio a se matar E quando for seu velório Você levanta do caixão E fala que é trollagem Cacacacá Olha o comentário desses caras, velho Tipo, mano Nossa, velho Os caras são muito doidos, tá ligado? É lógico que o cara não vai fazer isso, né, mano? Mas é muito massa os comentários Que os caras estão mandando aqui agora, velho Mano, tem mais de 10 mil comentários aqui No vídeo dele, tá ligado? Eu vou pegar minha maleta Outro comentário Que doido, velho Felipe 17 17 É, Felipe 17 Zóia, eu te desafio a cortar sua cabeça Olha as ideias dos caras, velho Tem que ficar aqui na cabeça de comentar isso Zóia, eu te desafio a cortar a cabeça Colocar em uma bandeja E dar um susto no Kaique Falando Aqui é hardcore, meu irmão Caralho, vem cá, Kaique É trollagem, cacacacá Tá ligado? É porque quem nos acompanha aí, tá ligado? Não vai saber O que o cara tá comentando aqui, tá ligado? Ele comentou Essa parte aqui Que ele falou assim Meu irmão, cara É que os orgues Costumam falar isso, tá ligado? Vem cá, Kaique É trollagem, meu irmão Tá ligado? Costumam falar isso nos vídeos Aí os caras começam a comentar aqui também, tá ligado? Eu vou pegar minha maleta Olha o comentário do cara Wimble Wimble Acho que é Wimble Não sei Desafio você entrar no Uber E peidar Ir lá E falar Que tu tá com derrame KKK Manda só Meu Deus do céu Olha os comentários desses caras Doidos Mano É um comentário mais arde e cara Que o outro, tá ligado? Esse cara é doido, mano Eu vou pegar minha maleta Olha as ideias do outro aqui, velho Marcos Gabriel, velho Olha as ideias Sorte Desafio a colocar fogo no mendigo Até ele virar pó E quando a polícia chegar Você fala que foi o Thanos Manda só Mano Os comentários, tá ligado? Meu Deus do céu Esse cara pensa na cabeça Na hora de escrever os comentários, tá ligado? Meu Deus do céu, mano Eu vou pegar minha maleta Mano Meu Deus do céu, mano Não dá pra não dar risada desses caras, tá ligado? Olha o comentário doido aqui Lucas Freire 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 Olha o nome do cara também Deve ser louco Lucas Freire Zovo Zovo O cara não falou zoio, né? Falou Zovo Zovo te desafio a barrar o Kaique na traseira do caminhão E sair arrastando ele pelo asfalto Manda só Mano Mano Os caras são muito doidos, tá ligado? Mano É um cara mais louco que o outro, tá ligado? Cala a boca, Neguinho Vai falar, Neguinho Cachorro chato, velho Eu vou pegar minha maleta Comentário aqui do GL Vila Mercedes GL Vila Mercedes Zoio Desafio você tacar fogo no Alec Quando ele já tiver com queimaduras de terceiro grau Você fala que é trollagem Manda salve Mano, os caras são muito doidos, tá ligado? Do nada, tá ligado? Meu Deus do céu Os caras são muito doidos Eu vou pegar minha maleta Desafio do South American Memes Aqui Te desafio Olha o jeito que o cara escreve Te desafio a enfiar um rojão no Do Alec Que é o parceiro dele aí, mano Eu vou pegar minha maleta Olha esse comentário aqui, velho Do Chaplin Colorado Zoio Te desafio você A ir em um orfanato E falar que vai levar Todo mundo pra Disney Mas só com a autorização dos pais Cacacamaça Mano, os caras são muito otários Tá ligado? Meu Deus do céu, velho Mano, eu vou estar risado até amanhã Com esse comentário aqui, velho Eu vou até tirar um print Nesse comentário aqui, mano Na moral, velho Meu Deus do céu, velho Esse cara é muito otário, velho Eu vou pegar minha maleta Olha esse outro desafio aqui Do Rodrigo dos Anjos Zoio Te desafio a engravidar a cameraman Pra quem não sabe Igual eu falei A cameraman é a mina que ajuda ele A gravar os vídeos dele aí No decorrer da semana ainda, velho Te desafio a engravidar a cameraman E quando ela ganhar o neném Você disse que é trollagem Você disse que é trollagem Os caras são muito otários Na moral, mano Eu vou pegar minha maleta Nossa, velho Mano, vai se fuder Na moral, mano Olha esse comentário aqui Do canal Do Lucas Do Lucas Antônio Zoio Eu te desafio a entrar em uma pizzaria Nossa, isso ia ser muito louco Tá ligado? Nossa, mano Nossa, velho Não tem lógica, tá ligado? Sei lá, mano Zoio Eu te desafio a entrar em uma pizzaria E quando você entrar Você liga para a pizzaria Nossa, mano Eu dei nada que não vou estar aqui Tá ligado? Você entra dentro da pizzaria Ela tá de boa Entra dentro da pizzaria Aí você senta no... Tá ligado? Nossa, isso ia ser muito louco a cena Tá ligado? Aí você pega Entra dentro da pizzaria Aí você senta, tá ligado? No que você sentar Você pega e liga para a pizzaria Do nada, tá ligado? Fica falando com a mulher Lá do caixa Nossa, Maria Isso foi muito louco Tá ligado? E rapaziada Esse foi o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Porque eu falei Vou ter que fazer um vídeo Sobre isso Sobre os comentários do Zoek Tá muito engraçado Eu parei para ficar vendo os comentários deles aqui Quando não tem nada para fazer aqui em casa E não sai vídeo no canal dele Tá ligado? Eu quero que fico vendo aí Os comentários do vídeo dele Eu falei Vou ter que fazer um vídeo reagindo aos comentários do Zoek Se você gostou, mano Deixe muito seu like aí Que não é inscrito no canal Já se inscreve aí Que é de graça Aperte o sininho de notificação Para você não perder nenhum vídeo aqui no canal Que sai vídeo aqui todo dia Menos na quarta-feira É isso mesmo Sai vídeo na segunda Terça Quinta e sexta Para quem chegou novo aqui no canal Sai vídeo de tudo aqui Vlog sobre minha vida Sobre minha bike A x-teira Vídeo no piscinão Então aperte o sininho de notificação Para você não perder nenhum vídeo Segue nossa página no Facebook Que está no primeiro link da descrição Segue nosso Instagram Que é esse daqui Que está aparecendo aqui na tela Beleza, galera? É nóis Valeu E Ful Cisói Hardcoin Cisói no pés Tchau 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 Tchau